Olá gêmeos, espero que esteja tudo bem contigo. Aqui Ana Macieira, intérprete do Universo, seja bem-vinda à tua Agenda Astral. Esta semana vou-te dar algumas indicações importantes, não só para agora, mas para os próximos 5 meses. Isto porque o planeta Júpiter vai retornar à apostação de Aquário e por isso daqui até dia 30 de Dezembro vamos contar com ele e as suas influências que vai para ti principalmente atuar na área que tem a ver com a expansão do conhecimento. No entanto, dentro destas datas, portanto, desde o dia 29 de Julho, que é quando ele faz a entrada na Constelação, até 30 de Dezembro, há uma data intermédia que eu queria que ficasse mais atento, que é 18 de Outubro. Então, de 29 de Julho a 18 de Outubro, a questão vai estar assim um bocadinho mais intensa, digamos assim, depois de 18 de Outubro para a frente, até ao 30 de Dezembro, fica um pouco melhor, aliás, pode até mesmo reverter a teu favor se na primeira parte tu compreendeste bem aquilo que eu te estou aqui a explicar, prestares bastante atenção ao que te vai ocorrer e de alguma forma souberes aproveitar então as experiências que o universo te vai enviar. Ok? Então vamos lá por partes para conseguimos perceber isto. Nesta área que tem a ver com a expansão do conhecimento, e aqui falamos, por exemplo, de cursos que tu faças, de viagens que tu faças, livros que leias, vídeos que vejas, pessoas que sabem mais do que tu, mestres, professores, etc. Não só para tu aprenderes algo, mas também para tu próprio ensinares aos outros. Ou seja, os cursos que tu lecionas, as viagens que tu proporcionas, o ensinamento que tu transmites aos outros. E nesta área tu és uma pessoa que és muito à frente. Tu tens ideias completamente fora da caixa, muito revolucionárias, não só nos assuntos que tu escolhes para expandir o teu conhecimento, mas também na forma como tu o faças. Eu gosto mesmo até de dizer que tu és uma pessoa que revolucionas a educação, e por isso, quando este Júpiter passa por aqui, lembrando-te que Júpiter já esteve em cima da construção de aquário desde dezembro de 2020 até em maio de 2021, portanto eles já andam aqui a fazer algumas situações interessantes para movimentar esta tua área, mas agora, quando ele entrar, ele vai voltar outra vez a trazer-te experiências que vão fazer com que tu tragas ao de cima esta tua visão mais revolucionária em relação à expansão do teu conhecimento, seja para aprender, seja para ensinar, ok? Então, queria que tu prestasses atenção porque, se tu não estiveres a trazer cá para fora estas tuas ideias fora da caixa, imagina, por exemplo, aquele curso, aquele assunto supersónico que tu querias ter feito ou que querias lecionar aos outros, ou aquela viagem, assim, completamente fora do normal, muito revolucionária, que tu querias fazer ou que tu querias proporcionar a alguém ou partilhar com alguém, se tu não estiveres a desenvolver estas capacidades completamente diferentes e fora da caixa que tu tens dentro de ti, o universo vai-te obrigar a fazer isso à força, ok? Então, imagina, por exemplo, que tu sempre tiveste o sonho de fazer um curso de astrologia ou qualquer coisa que fosse, assim, uma coisa mais fora da caixa, ok? E, se tu ainda não o fizeste e estavas a empurrar um bocado a situação para o fazer, Júpiter é retrópico, exatamente porque ele está mais próximo da Terra, portanto, está mais forte, ele vai-te dar experiências que te vão obrigar a ter que ir lá buscar essa informação. Então, por exemplo, imagina que tu dizias que não podias fazer o curso de astrologia porque não tinhas tempo, ok? Então, o universo, ou neste caso, o Júpiter, pode-te trazer, por exemplo, uma doença para tu teres que ficar em casa, sei lá, um pé de partida, uma coisa qualquer, para tu não te poderes mexer e para tu já passares a ter tempo para poderes fazer o curso que tu precisavas ou que tu querias fazer, ok? Então, era interessante que tu percebesses que as situações que podem ocorrer, principalmente até ao 18 de Outubro, são situações que te vão desafiar para tu realmente trazeres cá para fora esta tua identidade revolucionária e futurista, estas tuas ideias completamente fora da caixa, ok? Se tu estiveres a fazer, ou pelo menos entenderes as experiências que vêm a ter contigo, muito grandes ou muito pequenas, complicadas ou nem por isso, mas entenderes as experiências e que realmente trouxeres cá para fora o teu potencial, a segunda parte da passagem do Júpiter pela constação do Aquário, que é 18 de Outubro, 30 de Dezembro, podes ter aqui umas boas prendas, ou seja, pode ser algo muito proveitoso para ti. Imagina, por exemplo, que tu inicias os teus estudos em Astrologia, como o exemplo que eu dei há bocado, e depois, mais para o fim do ano, tu começas a pôr em prática, então começas a ver resultados desses teus estudos, ok? Mas quem diz isto, diz, por exemplo, tu lanças um curso, então, se tu te atreves a lançar um curso, nem que seja um curso beta, ok? Nem que seja uma coisa que seja apenas inicial, que não esteja perfeito, mas que já esteja com algum alicerce para tu lhe seguires em frente, tu fazes este primeiro lançamento, com algum sucesso, mas também com alguma necessidade de limar areste, assim, melhorar, e na segunda parte, quando tu já fazes ou pões em prática essas melhorias, tu começas a ver grandes resultados, podes até mesmo a ter muitos alunos, podes até mesmo ter bastante capacidade para poder transmitir a informação a muitas pessoas, ok? Então, a ideia era tu compreenderes que não podes estar apenas à espera da situação certa para levar à avante as tuas ideias revolucionárias, até porque tu sabes que as pessoas não te compreendem, tu sabes que toda a gente diz que tu és meio maluco ou maluco em relação àquilo que tu querias fazer, como eu digo, curso, viagem, livro, filme, vídeo, pessoa que sabe mais que tu, seja lá o que for. Tu sabes que normalmente as pessoas colocam-te aquele rótulo do louquinho, maluquinha, não é? Sei lá o que é que ela está a fazer, mas se tu ultrapassares essa situação e realmente fores atrás daquilo que é realmente interessante para ti, tu vais ver como vais ter aqui grandes resultados futuramente. E olha que interessante que eu teria duas cartas da extracortimância para ti e as cartas que saíram foi Touro. Então, esta carta diz-me que tu ainda não estás a fazer tudo aquilo que tu deverias fazer. Dá-me a indicação de que tu estás muito na tua zona de conforto. Gostavas de fazer, tens as ideias, mas depois não estás a avançar com ninguém. Então, era mesmo importante que tu te desapegasses, saísse dessa zona de conforto. Mesmo que seja difícil para ti, porque é difícil a gente movimentar-se quando não temos segurança suficiente, mas mesmo que seja difícil, arrisca mais, ok? Arrisca porque vai funcionar. Até porque, olha, repara, o planeta é Marte e Marte diz, acho, vamos em frente, leva avante e é já, é já, é para começar já a pôr-se em prática estas tuas ideias revolucionárias fora da caixa, porque se tu estás à espera das condições certas ou te sentir segura ou seguro para avançar, não vais conseguir reunir estas condições. Pelo contrário, vais atrair para ti questões que te vão obrigar a perder, a deixar e ir, a sair da zona de conforto, mesmo que tu não queiras, mesmo que tenha que ser à força, ok? Então, é muito importante que tu compreendas estas energias e percebes que durante este Júpiter, principalmente até 18 de Outubro, existe aqui um potencial muito grande para tu desenvolveres a tua capacidade de comunicação, para tu desenvolveres a tua sabedoria, como te disse, seja para aprender, seja para ensinar, aqui a questão é tu deixares as coisas acontecerem e movimentares-te para que as coisas aconteçam e não estás à espera que venha um cataclismo em cima de ti para tu tens que fazer alguma coisa, ok? Portanto, começa já a pensar, a programar, a planear e a começar a pôr em prática, devagarinho, aos poucos, não tens que ir a correr, tens que o fazer, ok? Tens que fazer, tens que pôr em ação, tens que dizer, universo, calma, não mandes nada porque eu já estou aqui com o plano de ação e movimentação e já estou a fazer alguma coisa, ok? Não é só dizer que vais fazer, é fazer, nem que seja um ato simbólico para mostrar que realmente estás no caminho de concretizar essas tuas ideias, ok? Mas é importante que o faças mesmo porque se tu não fizeres, já sabes, esta é uma carta que fala em perdas, fala em sair da zona de conforto ou picanço para tu sair da zona de conforto e se tu não compreendes isto pode ser um bocadinho mais doloroso para ti, ok? Portanto, lembra-te, atrás de cada experiência há sempre uma aprendizagem, a aprendizagem que tu tens com as perdas que tu vais viver agora nos próximos tempos é para tu trazeres cá para fora as tuas ideias revolucionárias, futuristas, vanguardistas e para o bem da comunidade. Último apontamento só para te dizer que às vezes tu também ficas à espera do grupo, da equipa, das pessoas que te acompanhem para tu conseguires lá chegar e o que eu te digo é não estejas à espera de ninguém, ok? Vai, nem que seja sozinha, sozinho, vai, faz, põe, põe a andar. Se tu ficas à espera das pessoas que te compreendam para tu poderes seguir em frente, espera sentado porque depois vais descansar, ok? Então o importante é tu avançares, levares à avante as tuas ideias e quando tu estivés no caminho de trazer ao mundo essas ideias revolucionárias, tu vais ver como tu vais atrair muita gente e vais conseguir fazer com que as pessoas realmente te compreendam ou pelo menos vais atrair pessoas que te compreendem, que podem apoiar e aí sim já terás muito mais a capacidade de fazer coisas em equipa, ok? Uma primeira fase, nem que seja um bocado para o solitário, é importante é que tu avances para poderes tirar partido destas energias, ok? Fez sentido para ti? Maravilhoso! Só lembrando que estas cartas saem daqui, o oráculo Astro Cartomância, foi o oráculo que eu criei, junta a linguagem da astrologia com o poder divinatório das cartas e através deste oráculo podes responder a todas as tuas perguntas de vida. Tem o manual que te ajuda a fazer essa interpretação, mas agora também tem um curso flash, ou seja, um curso muito curto, rapidinho, mas como toda a essencial para tu aprenderes a utilizar este oráculo na prática, na tua vida, ok? Cá te espero então no próximo fim de semana para mais um Conselhos Astrais. Até lá, desejo-te uma boa semana, beijinhos e abraços. Fica bem!